E aí galera, é uma viquilha da HC Ficina Mecânica. Hoje pessoal, fazendo a apresentação do nosso... ...de mais um projeto aqui na oficina. Hoje, vou apresentar para vocês esse Jeep Willys CJ5. Esse carrinho aqui que é do nosso parceiro e irmão Caio. Um abraço para você. E estamos hoje galera, hoje dia 29 de abril de 2024. Hoje, basicamente, vamos dar início aqui aos registros da saga de montagem desse Jeep. Esse Jeep galera, foi totalmente... Feito uma reforma geral nele, feito chassi, toubar, pintura, chaparia, tudo. Tudo que vocês imaginarem de ter que fazer, já foi feito. Bancozinho concha, banco dianteiro, banco traseiro, Santo Antônio. Tudo que vocês imaginarem galera, de precisar fazer, foi feito. E tem mais coisas que também nós vamos fazer ainda nesse carro. Que basicamente vai ser toda a revisão, toda a mecânica. Vamos fazer tudo do zero, praticamente. Só lembrando que esse carro aqui, ele está utilizando o sistema de suspensão dianteira e traseira. No caso, fecho de mola, com molas de bandeirante. O kitzinho que vende já no teu mercado livre, você encontra em inúmeras lojas especializadas em 4x4, em Jeep e tudo mais. Você acha esse kit para comprar. Já foi instalado. Nesse caso aqui, vamos só colocar as buchas de PU, que está só no parafuso puro aqui, de fato é montar algumas outras coisas. E aí, o que é que acontece? Esse carro galera, vai ser montado uma mecânica de Opala, 6 cilindros a gasolina. Motorzão 4.1, famosão 6 caneco. Motorzinho esse que... Já comecei a fazer a montagem, montagem de motor, montagem de câmbio, revisão dos diferenciais. Vou até mostrar para vocês aqui algumas coisas que já estão prontas e algumas coisas que já estamos fazendo aí, que já vai entrar no lugar. Então vamos lá. Esse é o motor galera, motorzinho GM250. Ele está com comando, comandinho 268, comandinho de 268 graus. Tuxo mecânico, está com pistão a álcool, para dar aquela melhoradinha na taxa de compressão. Esse motor aqui, eu quero deixar a taxa de compressão em aproximadamente 9 para 9,5 para 1. Para queimar a nossa gasolina, com 30% de etanol, ou 85%, não lembro mais a porcentagem. Mas eu quero deixar ele um pouquinho mais taxadinho, para o motor ficar um pouco mais esperto e ter um rendimento melhor. Além disso, está com pistões, bielas, bomba de óleo nova, bomba d'água nova. Vai entrar uma polia damper com roda fônica. Esse motor aqui vai ser injetado, mas vamos deixar a parte. Quando chegar o momento dele, eu vou explicar melhor. A gente está aqui com kit embreagem novo. Câmbio de C10, o nosso bom e velho amigo, câmbio Clark 260F. Está com flange de adaptação da Adapt Brasil, do câmbio 260F para a transmissão... Transmissão não, para a caixa de transferência do próprio GP Willis. Esse conjunto, pessoal, está completamente revisado. Está tudo novo dentro dessa caixa, dentro dessa caixa de transferência. Tudo zero. É claro que eu já registrei tudo o que foi feito até o momento. Eu acho que eu só não registrei muito o motor, a montagem do motor em si. Por causa da, enfim, por falta de tempo, troquei de celular, perdi vídeo, enfim. Mas assim, o vídeo do câmbio, o vídeo da caixa de transferência, o vídeo dos dois diferenciais. Vai sair tudo o mais detalhado que eu consegui fazer. Não vai ser nada muito específico também, mas o que estava no meu entendimento, no meu conhecimento, eu gravei, eu fiz o registro, editei os vídeos e vou postar para vocês aí tudo na sequência. Então vamos lá. Só para a gente continuar aqui a apresentação. Diferencial dianteiro, todo revisadinho, pião e coroa, todos os enrolamentos novos. Esse aqui está com bloqueio 100% da Rotax na dianteira, certo? Está utilizando aqui o sistema de freios a discos, 20 lados na dianteira, espaçadores de rodas. Se não me engano, esse aqui é de 50 milímetros. Roda livre AVM, nova também vamos colocar. Barra de direção reforçada. Diferencial traseiro, está aqui no chão. Falta só eu fechar aqui ainda. Também, pião e coroa está zero. Assim, não é novo, mas usado bom. Todos os enrolamentos trocados. Caixa satélite aqui, tudo originalzinho, não vai ter bloqueio nem nada essa traseira. Mas já estamos também, vamos utilizar aqui o disco de freio sólido, né? Para pinça de freio traseira com freio de mão. No caso, esse Jeep aqui vai ser freio a disco nas quatro rodas e vai ter freio de mão, galera. Coisa que nem todos os Jeeps tem. E além do mais, pessoal, além do mais, esse carro vai ser injetado. Vai entrar nele uma FT350, porque o dono do carro já tem. Então, só comprou o chicote para a gente ter a instalação. Vamos injetar aí com uma TBI, estilo Weber 40. Está aqui nesse amontoado de peças aqui, galera, de caixas. Porque todo o material que foi comprado veio e está tudo aqui. Deixei tudo separado nesse lugar aqui. Vai ser também, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Pedaleira suspensa. Essa pedaleira aqui, galera, é de Opala. Pedaleira suspensa de Opala. Hidrovácuo. Deixa eu ver aqui. Aqui é a bomba de freio do... Que é da Kombi, se não me engano. Deixa eu ver mais o que esse carro vai ter. Deixa eu tentar lembrar. Os faróis, não sei faróis de LED. Toda elétrica vai ser feita. A parte elétrica, galera, como o dono do carro também já tinha, Vai ser utilizado a parte elétrica de um Fusca com a caixa de fusíveis de 12 fusíveis. Que no caso é o Fusca mais atual. E assim, eu pensando aqui comigo mesmo, O jipe não tem nada além do que o Fusca tem. Tipo, limpador, basicamente a gente vai eliminar vários fios do chicote original do Fusca. Porque não vai ser utilizado. Aqui vai ser só uma chavezinha para ligar e desligar. Faróis, igual. Piscas, igual. Deixa eu ver mais o que, galera. Lanterna traseira, também, igual. Lanterna de ré, igual. Lanterna de placa. Usa mesmo fio, praticamente. Interruptor de ré. Nós vamos só realocar algumas partes do chicote. O chicote está até guardado, separado. Não vou pegar agora porque não convém. Mas, basicamente, é isso. Além disso, o pedal acelerador também vai ser suspenso. Esse carro aqui vai ser uma coluna de direção de Astra. Vai ficar bonitinho aqui no painel. Vai ter direção elétrica do Onix, também. Vai ficar no jeito, galera. Está ali, ó. A direção ali. E vamos utilizar uma caixa de direção de Gol Quadrado. Direção mecânica, que está ali também. Que beleza. E, no mais, no mais, que eu me lembre de alguma outra novidade. Sistema de arrefecimento. Vai entrar um radiador parrudo, galera. Radiador top, de alumínio. Já com ventoinha elétrica. Coisa de primeiro mundo mesmo. Coisa... Só o luxo. Olha pra isso. Já está aqui guardado. Acho que a ventoinha é de 14 ou 15 polegadas. Vai refrigerar bastante. E... Eu acho que, basicamente, é só. Pneus. Está tudo recapado. Tudo bonitinho. O diferencial traseiro do carro estava meio ruim. Então, eu tinha outro diferencial aqui. Então, a gente botou pra fazer logo. Deixo o outro pra lá. E a gente está fazendo uma embolada aqui só. Pra o carro ficar bom. Então, galera. Basicamente... Basicamente... É... O que nós temos pra mostrar por agora. É isso. Certo? Vai ter muita novidade. Vai ter muito vídeo legal. Vai ter muito conhecimento aí. Muita informação. Então, se você quer acompanhar essa saga. Se inscreve no canal. Ative essa notificação. Deixa o like. Que também ajuda muito. Deixa um comentário. Meu contato está na descrição de todos os vídeos. Qualquer dúvida. Me chama lá no Whatsapp. Se assim que eu puder. Se que eu ver. Eu respondo a vocês. E aí. Basicamente é só. É que agora, galera. Eu vou só... É... Tirar o diferencial traseiro ali, ó. Porque eu preciso pegar os espaçadores, né. Da roda. Pra colocar o diferencial de carro. E também... É... Que você tem que tirar os feixes de mola. Pra colocar as buchas e tudo mais. Mas aí. Isso é assunto pra outro vídeo. Então... Vou ficando por aqui. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.